Moleque tá aí, valeu, DJ Brebett Quero pegar, DNA No ar Graib Holocé do céu É pra aquela mina que não dava Atenção pois é ela que mexeu Cachorro, 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 caputão Esse é o gente leve de porra, vamos despedir De papel, de papel, de mal de papel É pra aquela mina que não dava atenção Pois é, ela quer jogar, jogar, jogar Cachorro, 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 caputão Esse é o gente leve de porra, vamos despedir Cachorro, 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 cachorro Cachorro, 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 cachorro Cachorro, cachorro